E aí você, quando você vai colher, você não vai colher folhas, essas coisas. Então você vai perdendo nitrogênio nessa cadeia. Então vocês vejam que, por exemplo, o nitrogênio consumido, ou seja, que vai para o prato, ele é da ordem de 14% do nitrogênio inicial que foi colocado no solo, que foi produzido. Então isso tudo vai ficar no ambiente. E se a gente vai trabalhar com a questão de produção de soja, por exemplo, e essa soja utilizar para a produção de ração, aí vai ser muito pior ainda. Porque essa ração produzida vai se transformar em proteína, um valor de cerca de 4%. Então 96% desse nitrogênio adicionado fica no ambiente. Isso é uma coisa incrível. E se a gente pensar, inclusive, na cana, que é a nossa região aqui, a produtora de cana, se a gente produz açúcar e álcool, que quantidade de nitrogênio tem no açúcar e no álcool? Zero. Então 100% do nitrogênio adicionado vai ficar no ambiente. Então isso cria um grande problema ambiental. Por que vai criar um grande problema ambiental? Vai criar um grande problema ambiental porque você tem essa quantidade imensa, dispersa de nitrogênio. E aí agrava o problema. Por que agrava o problema? Porque eu estava falando lá da produção intencional. Agora tem a produção não intencional. Qual que é o grande problema do nitrogênio? O grande problema do nitrogênio, quando a gente aprende a fazer reação lá no segundo grau, a gente vai aprender a fazer uma reação, por exemplo, de metano, a gente vai fazer uma reação com produção de CO2 e água. Mas na verdade isso nem sempre é assim. Por que? Os combustíveis, por exemplo, gasolina, contém contaminante de nitrogênio. E contém contaminante de chofre. Então parte desse material vai também ser formado e vai para a atmosfera. Mas o pior ainda é o seguinte. Que mesmo o álcool que não contém nitrogênio na sua estrutura, quando você queima, você faz essa combustão em presença, na verdade, não é de oxigênio, como a gente está acostumado a fazer as nossas equações. Queima em presença de ar. E ar, a maior porcentagem é de nitrogênio. Então toda combustão produz também óxido de nitrogênio. Então vocês vejam que, se a gente começar também a fazer uma reflexão, a produção de energia, transporte, todo ele praticamente é baseado em combustão. Então toda combustão produz óxido de nitrogênio. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Claro. Então quando o governador do estado coloca que é importante a gente fazer as termoelétricas, porque o metano é um gás natural, é um gás limpo que não vai afetar o ambiente. É claro, na hora que ele entra, ele não tem contaminante. Mas a hora que você faz a reação, uma termoelétrica, geralmente emite uma quantidade muito grande de óxido de nitrogênio. E isso tudo vai para a atmosfera. E isso é tudo não intencional. Então nós vivemos num mundo onde a gente produz um excesso muito grande de nitrogênio intencional e a nossa vida, a nossa vida diária consome uma grande quantidade de energia que está relacionada com a formação de óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio, qual que é a importância dele? A importância dele é que esse óxido de nitrogênio está envolvido principalmente em formação de ozônio. Então o ozônio, esse ozônio que existe na baixa atmosfera, ele só se forma se você tiver óxido de nitrogênio. Agora a gente precisa tomar cuidado que quando a gente está falando desse ozônio, é esse ozônio, o gás é o mesmo. Só que esse gás, quando ele está formado lá na alta atmosfera, acima de 15 quilômetros, ele é um filtro, ele absorve a radiação ultravioleta. Mas formado aqui não, formado aqui ele é um gás altamente oxidante e ele é responsável por grandes problemas ambientais. Por incrível que pareça, a gente mora longe de um grande centro, certo? São Carlos, Araraquara, a gente está longe de São Paulo. No entanto, vocês podem ter certeza que durante os dias de seca, principalmente julho, agosto, setembro, vocês estão vivendo numa atmosfera muito similar à do centro de São Paulo em relação à concentração de ozônio em material particulado. Isso é incrível, mas é isso. A gente faz as medidas e a gente observa esse tipo de coisa. E de onde vem esse ozônio aqui no nosso interior? Esse ozônio, principalmente, da formação de óxido e nitrogênio das grandes queimadas. E veja que isso talvez não se resolva. Isso eu acho que é uma questão que a gente precisa começar a ficar alerta. Porque quando se está dizendo que nós estamos tirando a queima do campo, a gente tem que lembrar que nós estamos tirando a queima do campo e estamos fazendo o quê? Nós vamos pegar agora esse bagaço, nós vamos queimar o que está já sendo feito para a produção de energia elétrica. Então, isso vai aumentar muito o número de termoelétricas. Então, vai continuar a formação de óxido e nitrogênio porque a combustão com grande eficiência gera muito óxido e nitrogênio. Bom, o que mais que acontece? Esse óxido e nitrogênio vai para a atmosfera também, ele vai virar dióxido e nitrogênio e durante o dia a luz solar ajuda na formação desses radicais hidroxilas. Então, durante o dia, forma-se muito ácido nítrico. Interessante, gente. A gente percebe assim, some o dióxido e nitrogênio durante o dia, principalmente em torno de meio dia, ele praticamente some da atmosfera. Só que a gente sabe da química que não some, se transforma. E ele vai para a formação de ácido nítrico. E esse ácido nítrico, ele é um gás na atmosfera e ele começa a receber, então, um pouco de amônia. De onde vem essa amônia? Essa amônia também vem de combustão, vem de criação de animais. Então, existe muita amônia na atmosfera, principalmente nessa região. Isso vai tudo para a atmosfera e a gente faz, então, uma reação de formação de sal. Então, a gente tem dois gases e passa a formação de sal na atmosfera. E é claro que essa reação vai produzir material muito fino, certo? Então, esse passa a ser uma fonte também de material mais fino. E o material mais fino é o que dá o maior problema de saúde, porque é aquele que você vai inalar. A gente tem o nariz aí com os filtrinhos, e ele vai retendo o material particular do grosso. Mas o fino, não. Esse vai para o interior dos pulmões. Então, a gente passa a ter um problema ambiental na atmosfera. Isso aqui são medidas de ozônio que o Gabriel, aluno de doutorado, ele fez lá em Araraquara. Então, vocês vejam que a gente chega a 70 partes por bilhão em algumas épocas do ano, o que mostra que isso é muito próximo de São Paulo. Muito próximo mesmo. Então, isso é uma coisa bastante preocupante. Bastante preocupante porque o ozônio, como eu já falei para vocês, ele é um dos gases que em menor quantidade afeta mais a saúde dos seres vivos em geral. Certo? Tanto que, ó, é incrível, né? O ozônio é um gás muito interessante, né? Ele oxida qualquer coisa. Você fez uma festa, né? Quando seus pais viajaram, quando a esposa viajou, faz uma festa em casa, comida, os amigos, todo mundo fuma, bebe, né? Fica aquele fedor na casa. O que vocês podem fazer para limpar? Muito simples. Gera o ozônio lá. Fica tudo sem odor nenhum. Certo? E isso, inclusive, é utilizado. Tem firma em São Paulo que faz limpeza de boate usando essa geração de ozônio. Certo? Ele é altamente oxidante. Você usa depois, você usa ele como desinfectante de água de piscina. Ou seja, até vírus ele consegue destruir. E é claro que se ele consegue destruir tudo isso, quando você respira esse tipo de coisa, ele começa a destruir todo o seu sistema respiratório, inclusive. Mas isso aí virou uma moda. Se vocês procurarem, inclusive, eu sempre falo isso, porque, gente, o ozônio está aí. Vocês podem entrar na internet, vocês vão ver que coisa maluca. Tem gente em São Paulo que está fazendo ozonoterapia. Tem médico fazendo esse tipo de coisa. Ele tira o teu sangue, leva lá um recipiente e borbulha o ozônio. Depois ele pega o sangue e repõe. Eu conheci duas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Eu falei, não, é mais fácil você pegar o teu sangue, pôr na frigideira, fritar e depois retornar, né? Porque é mais ou menos o mesmo princípio, né? Mas o ozônio é isso aí, né? E 600... A Malore... A Malore, essa que faz ventilador, está fazendo um ventilador com gerador de ozônio. E a propaganda é para colocar em quarto de criança para espantar mosquito da dengue. Claro que ele espanta o mosquito da dengue. O mosquito da dengue sabe voar e quando ele cheia de ozônio, ele vai embora, né? Mas, gente, isso é um absurdo. É um absurdo que isso, o Brasil, permita que se venda um produto desse para pôr um quarto de criança. Isso é uma loucura. E não adianta que você escreve para eles falando. Isso não dá uma resposta. Porque vende. Mas, então, é o ozônio. Bom, então, voltando ao nitrogênio. O nitrogênio, ele... Então, ele vai para a atmosfera, virou aquele óxido de nitrogênio, depois ele vira ácido nítrico, ou ele vira material particular. E aí ele se deposita. Então, vocês vejam, por exemplo, uma estimativa de deposição de nitrogênio no nosso planeta. E é interessante a gente observar que a parte mais vermelha, mais concentrada, está localizada principalmente ao redor das grandes cidades. Isso mostra a importante contribuição do óxido de nitrogênio, proveniente das combustões. E perto das grandes cidades estão também as grandes agriculturas. Então, a gente está criando um problema bastante grande no planeta. Bom, qual é o resultado disso imediato? É eutrofização de... Porque, veja, você está jogando, você está lançando na atmosfera nitrogênio reativo. Nitrogênio reativo, ele é um dos principais componentes para a formação de fertilizantes. Então, você passa a ter esse tipo de problema. Principalmente, se você tiver uma fonte de fósforo ali disponível. O Moazeto já ensinou a gente bastante sobre isso, não é, Moazeto? Então, isso é um grande problema. E veja que grande parte está vindo via atmosfera. O litoral, então, a gente tem problemas dessas ondas, dessas algas coloridas, essas algas coloridas também resultam na mortandade de peixe. E, se vocês lembrarem, o ácido nítrico depositado é um composto ácido, é um ácido forte. Então, a gente percebe também.